Pão Vivo do Céu És pão, tecido do céu, Deus Emmanuel, presente no meio de nós És a luz que se deixa encontrar, que vem me alimentar, minha alma que anseia por ti És pão, tecido do céu, Deus Emmanuel, presente no meio de nós És a luz que se deixa encontrar, que vem me alimentar, minha alma que anseia por ti Vim aqui te receber, estou aqui pra te adorar, sairei fortalecido pra te servir Vem Senhor, abre meus olhos e também meu coração Que eu te veja meu Jesus, no rosto de cada irmão És pão, tecido do céu, Deus Emmanuel, presente no meio de nós És a luz que se deixa encontrar, que vem me alimentar, minha alma que anseia por ti És pão, tecido do céu, Deus Emmanuel, presente no meio de nós És a luz que se deixa encontrar, que vem me alimentar, minha alma que anseia por ti É tão lindo este momento de comunhão, a paz que eu sinto agora, vou anunciar Todos fomos convidados por ti Senhor, todos fomos alcançados por teu amor És pão, tecido do céu, Deus Emmanuel, presente no meio de nós És a luz que se deixa encontrar, que vem me alimentar, minha alma que anseia por ti És pão, tecido do céu, Deus Emmanuel, presente no meio de nós És a luz que se deixa encontrar, que vem me alimentar, minha alma que anseia por ti Em cada eucaristia, o sacrifício se renova, por cada um de nós imenso é teu amor Tu és nosso alimento, nossa rocha e proteção, fonte de alegria, cura e libertação És pão, tecido do céu, Deus Emmanuel, presente no meio de nós És a luz que se deixa encontrar, que vem me alimentar, minha alma que anseia por ti És pão, tecido do céu, Deus Emmanuel, presente no meio de nós És a luz que se deixa encontrar, que vem me alimentar, minha alma que anseia por ti Ou ó, tecido do céu, Deus Emmanuel, presente no meio de nós